E é isso aí gente, Zé Cabaré ao vivo aqui no Bar do Picado, fazendo esse show lindo aqui hoje, hein? Daqui a pouco bingo de uma grade de cerveja, hein? Vamos iniciar esse show lindo! Vai novinha, se prepara, jogando a raba, vai novinha, se prepara, jogando a raba Que o Zé Cabaré vai te ensinar o taca Taca, taca, aí seu bumbum na vara Taca, taca, seu bumbum na vara Taca, taca, o seu bumbum na vara Que o Zé Cabaré vai te ensinar o taca Taca, taca, seu bumbum na vara Taca, taca, seu bumbum na vara Taca, taca, o seu bumbum na vara Que o Zé Cabaré vai te ensinar o taca Alô, crente! Alô, Neide! RT7 CD Bugito Cavaco, tamo junto em Tiago e Cedês De Campina Grande Vai novinha, se prepara, jogando a raba Vai novinha, se prepara, jogando a raba Que o Zé Cabaré vai te ensinar o taca Que o Zé Cabaré vai te ensinar Taca, taca, seu bumbum na vara Taca, taca, seu bumbum na vara Taca, taca, na vara da seca não, meu patrão Assim, ó Particina o taca, 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 seu bumbum na vara Taca, taca, seu bumbum na vara Taca, taca, seu bumbum na vara Que o Zé Cabaré Particina o taca Alô, Caciago, um gato pela droga Daqui a pouco a gente toca essa, viu, meu patrão Tá no junto Obrigado Mais um sucesso aí, hein, gente Repertório novo Zé Cabaré Alviva aqui no bar do Picado, hein, gente Tchá, 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 tchá Brigados que ficaram com os outros Quando souber que era eu, vou embora, hein Os menino da quebrada anda muito violento Empinou a bunda do brega Nós tá batendo Tô nem vendo É disso que elas gostam Só tá tão nervoso do rabo Toda vem nessa escuroeta quebrada Vai Vai ser socada Com raiva Botada 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 Vai botando Vai ser socada Com raiva Botada Socada Com raiva Botada Vai ser socada Com raiva Botada Vai ser socada Com raiva Botada Mas os meninos da quebrada andam muito violentos Empinou a bunda do brega, não está batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá tão nervoso na raba dessa gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá tão nervoso na raba dessa Ah, vou dar PT nessas coroas da quebrada Vou mancar, calma é tia Da quebrada, vai ser socada com raiva botada 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 Vai voltando Vai ser socada com raiva botada Botando aí dentro, viu? Daqui a pouco o bingo de uma... Já que cê vê, viu? Uma carcada é 5 e 2 por 15, viu? Não pega essa promoção, viu? Mais um sucesso aí, gente! Vem! Tchá! 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 Mas isso é Zé Cabaré! Que que eu vi? Pois é, vai ouvir Roberto Carlos Viu assim, ó! Aqui é assim, ó! Zé Cabaré que tá tocando Ela fica molhadinha Cabaré que tá tocando E ela fica molhadinha Taca com muita força A xerequinha 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 Taca com muita força Obrigado! A viva! Tchá! 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 Público recorde de 50 pessoas, hein, gente? Chorou! Zé Cabaré que tá tocando Ela fica molhadinha Cabaré que tá tocando E ela fica molhadinha Taca com muita força A xerequinha Taca com muita força A xerequinha Taca com muita força A xerequinha Taca com muita força Taca com muita força A xerequinha Taca com muita força Taca com muita força Atenção, segurança! Pra tanta mulher e solteira os cabra se agarrando ali ó Mais uma nossa Cezé Cabaré ao vivo aqui no Vasco Picado Obrigado meu patrão, acabei de tomar uma dose RD7CD E não é fofoca, não é coisa de novela Chegou fim de semana, eu vou dar um rolê mais ela E não é fofoca, não é coisa de novela Chegou fim de semana, eu vou dar um rolê mais ela E lá no meu barraco, eu vou botar na checa dela E lá no meu barraco, eu vou botar assim ó, vai Abre, 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 bota nela Abre, 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 bota nela Abre, 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 bota nela Chegou fim de semana, eu vou botar na checa dela Abre, 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 bota nela Abre, 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 bota nela Abre, 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 bota nela Chegou fim de semana, eu vou botar bem dentro A amiga dela já está enciumada Faz mais de uma semana que eu não levo ela pra casa A amiga dela já está enciumada Faz mais de uma semana que eu não levasse a vaga Abre, 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 bota nela Chegou fim de semana, eu vou botar no chica Cês é cabaré, rapaz Ao vivo, se não tem breca Alô, fugido, cavaco E não é fofoca, não é coisa de novela Chegou fim de semana, eu vou dar um rolê mais ela E não é fofoca, não é coisa de novela Chegou fim de semana, eu vou dar um rolê mais ela E lá no meu barraco, eu vou botar na chica dela E lá no meu barraco, eu vou botar bem dela, senhor Abre, 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 bota nela Chegou fim de semana, eu vou botar na chica dela Abre, 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 bota nela Chegou fim de semana, eu vou botar na chica dela A amiga dela já está enciumada Faz mais de uma semana que eu não levo ela pra casa A amiga dela já está enciumada Faz mais de uma semana que eu não Abre, 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 bota nela Abre, 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 bota nela Abre, 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 bota nela Chegou fim de semana, eu vou botar na chica dela Valeu aí pelo picado, meu patrão Calma galera, sem violência Faz de amor Mais um sucesso Ela tem 19, é uma bebê Vê se pode, quer se envolver Eu observei, ano passado eu taquei Um balde de água e preservei Preservei, eu preservei Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite de vara, toma tudo Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite de vara, assim ó Ano passado eu já taquei Esse ano eu taco de novo Tá carente, leite quente Vem babando o ovo todo Tá carente, leite quente Vem babando o ovo todo Tá carente, leite quente Vem, vem, assim ó E acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite de vara, toma tudo Assim ó Estourou tudo agora, hein Obrigado meu papai do céu Graças a Deus, hoje todo mundo conhece Que eu nem erro, hein Ela tem 19, é uma bebê Vê se pode, quer se envolver Eu observei, ano passado eu taquei Um balde de água e preservei Preservei, eu preservei Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite de vara, toma tudo E acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite de vara Ano passado eu já taquei Esse ano eu taco de novo Tá carente, leite quente Vem babando o ovo todo Tá carente, leite quente Vem babando o ovo todo Tá carente, leite quente Vem, vem, assim E acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite de vara Vai tomando leite Toma, toma na vinheta O leitinho do Zé Cavalete Ao vivo no bar do Cicado, hein Olha o vinho, hein Adquira já a sua carteira, hein Olha o suspense, olha o suspense Tchá, tchá, tchá Zé Cavaré, ao vivo É na pegada do brega Que as meninas se acabam Chegou o Zé Cavaré Que tá tocando Na quebrada É na pegada do brega Que as novinhas se acabam Chegou o Zé Cavaré Que tá tocando Vai Vai tremendo Vai no aviação Vem, vem Tchá, tchá Tchá, tchá E se me arraba E se me arraba E se me arraba E se me arraba Faz um sucesso aí, hein Tchá Esse meu trecador Aqui a programação é melhor Porque tá diferente O reto O CD Na pegada do brega As meninas se acabam Chegou o Zé Cavaré Que tá tocando Nas quebradas Pegada do brega Que as meninas se acabam Chegou o Zé Cavaré Que tá tocando Assim vai, ó Tchá, tchá, tchá E se me arraba Tchá, tchá, tchá E se me arraba Tchá, tchá, tchá E se me arraba Tchá, tchá, tchá Vai tremendo tudo Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá E se me arraba Tchá, 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 tchá E se me arraba E a pegada mais segura é do brega É Zé Cabaré Botando aí o pico do seu radinho, viu? Tchau, tchau Repertório novo, vem com Zé Cabaré Assim ó, tchau, tchau, tchau É a firma, é a pei brega Ela chegou, foi no bregão E trouxe um todo pra nós dois fumar Eu com aquele litro na mão Avistei a vítima que vou machucar Assim ó, vai Espirro, lança Cachorrada vai rolar Espirro, lança, lança Quem tá afim de transar Espirro, lança Cachorrada vai rolar Espirro, lança E quem tá afim de transar Tchau Reflexão É Zé Cabaré A pegada do brega É da um posto no bailão E trouxe um todo pra nós dois fumar Eu com aquele lança Eu com aquele lança na mão Avistei a coroa que eu vou pegar Assim ó, espirro, lança Cachorrada vai rolar Cachorrada vai rolar Espirro, lança Quem tá afim de transar Estourou agora, vai, vai Espirro, lança Lança Quem tá afim Espirro, lança E quem tá afim de transar Olha mais Zé Cabaré Bota Na moita Daqui a pouco Até ajudar Gostar na carroça E no caminhão Tchau Buscante A nossa versão Ficou Pressão Zé Cabaré Bota no pente Com seu radião Assim ó Vem com Zé Cabaré Vem não pinha Mas hoje E ela tá demais E perdeu a cabeça Olha o que ela faz E com sua rabeta Mas joga ela pra cima E joga ela pra baixo E joga ela pra cima E joga ela pra baixo Eu nunca tinha visto Algo tão interessante Abri o snapgram Pra fazer o bum bumerangue Bum 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 bumerangue Bum 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 a sequência é repetida e o movimento é viciante Bum 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 Ela faz com sua cabeça E joga ela pra cima Mas joga ela pra baixo E joga ela pra cima Eu nunca tinha visto algo tão interessante Abri o Snapgram, o Instagram Assim ó, vai Bum, 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 bumerangue Bum, 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 bumerangue Bum, 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 bumerangue A sequência é repetida E o movimento é assim ó Bum, 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 bumerangue Bum, 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 bumerangue Bum, 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 bum Bum, 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 bumerangue A sequência é repetida E o movimento é vicente Todo mundo fazendo bumerangue Balança aí meu filho, filhos e liquido, vai Tchau, tchau, você sai que a parede Bota de pé inteiro aí, seu casal é escorre Essas novinhas de hoje em dia não querem saber de boneca É só trepa, trepa, tapa na xereca é só trepa, trepa E chama Tati, chama Dani e também chama Luana pra fazer amor comigo Em cima da minha cama, chama Feito, chama Neide, depois chama a Marcela Quando terminar o brega eu vou pegar na checa dela Que é só trepa, trepa, tapa na xereca é só trepa E de hoje em dia não quer saber de boneca As novinhas de hoje em dia não quer saber de boneca É só trepa, trepa, tapa na xereca é só trepa, trepa Chama Tati, chama Dani e também chama Luana pra fazer amor comigo Em cima da minha cama, chama Feito, chama Neide, depois chama a Marcela E quando terminar o brega eu vou pegar na checa dela Que é só trepa, 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 tapa na xereca vai Tapa na xereca é só trepa, trepa, tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa, tapa na xereca vai É só tapa na xereca, vem com ver camaré Ai galega assim você me mata Vai movimentando a bunda Fazendo o agacha, vai movimentando a bunda Fazendo o agacha, vai movimentando a bunda Fazendo assim ó, agacha, agacha e arroja o nível Vai movimentando a bunda, fazendo com agacha Agacha, 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 agacha Vai movimentando a bunda, fazendo com agacha Já mudou a posição e agora vai dar uma sentada Senta, 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 senta Senta só danada, senta, 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 senta Mas senta só danada, senta, senta, senta Mas senta só danada, senta, senta, senta E sentou, assim ó, agacha, agacha, agacha Vai movimentando a bunda, fazendo com agacha Vai movimentando a bunda, fazendo com agacha Ai, galei, galei, galei Ai, galei, galei assim você me mata Ai, galei, galei assim você E vai movimentando a bunda, fazendo o agacha E vai movimentando a bunda, fazendo o agacha Agacha, 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 agacha Vai movimentando a bunda Fazendo assim, vai! Agacha, 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 agacha Vai movimentando a bunda Fazendo com agacha Agacha, 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 agacha Vai movimentando a bunda Fazendo, fazenda mudou a posição Agora vai pra pacienta Senta, 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 senta Mas senta só danada Senta, senta, senta. Novinha tarada, que malvada Me julgou na cama e fui soltar pra na cara Novinha tarada, que malvada Me julgou na cama e fui soltar pra na cara Novinha tarada, que malvada Me julgou na cama e fui soltar pra na cara Novinha tarada, que malvada Me julgou na cama e fui soltar pra na cara Agora toma, toma danada Toma, 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 toma E toma danada, toma, toma, toma Eu disse tom, você bate em mim E eu boto na sua raba E toma, toma, e toma danada Vai, toma, e toma, e toma danada Toma, 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 toma Danada, vai, você bate em mim E eu boto na sua raba Novinha tarada, que malvada Me julgou na cama e foi soltar pra na cara Novinha tarada, que malvada Me julgou na cama e foi soltar pra na cara Mas que novinha tarada Que malvada Me julgou na cama e foi soltar pra na cara Novinha tarada Me julgou na cama e foi assim, ó Agora toma, 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 vai Toma, toma, toma danada Toma, 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 toma danada Você bate em mim e eu boto na sua raba Toma, toma, toma danada Toma, 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 toma danada Agora toma, toma, toma danada E você bate em mim e eu boto na sua raba Vem novinha Vem com seu cabaré Aqui é ao vivo, hein Tô botando bem, tenta aí o sorradinho Vá, 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 valeu Essa aqui foi o tempo que eu fui lá Eu tô trazendo a brincadeira Você vai se amarrar Mas é direto da zarabia Mas é direto da zarabia Você vai se amarrar Tô trazendo a brincadeira Você vai se amarrar É direto da zarabia Você vai se apaixonar Tu, Dudu, papá E tu, Dudu, papá E bota a cabeça na moitinha Falou do... Não é tão brava já Tu, Dudu, papá E bota a cabeça na moitinha Falou do... E tu, Dudu, papá E... E bota a cabeça na moitinha Falou do... Falou do... Falou do... Falou do... E tu, Dudu, papá E bota a cara A dona do barra quer me botar pra fora Mas se você quer aprender Então vou te ensinar É só a ria, as caça E vai mandioca pra lá Tu, Dudu, papá E tu, Dudu, papá E bota a cabeça na moitinha Falou do... E tu, Dudu, papá E tu, Dudu, papá E bota a cabeça na moitinha Falou do... Falou do... Falou do... E tu, Dudu, papá E tu, Dudu, papá E bota a cabeça na moitinha Vai dar problema essa música aqui Quando que eu tô dançando a música no cabarão A turma se dá um nível e me expulsar e me lara A dona correu atrás e me colar sem pau Passinho Eu tô trazendo a brincadeira Você vai se amarrar Mas é direto da zarabia Você vai se amarrar Tu tá trazendo a brincadeira Você vai se apaixonar É direto da zarabia Vem assim, ó Ai, Dudu, papá E Dudu, Dudu Bota a cabeça na moitinha Falou do... Falou do... E Dudu, papá E Dudu, Dudu Bota a cabeça na moitinha Assim, ó Mas se você quer aprender Entra, pera que eu vou botar uma dose aqui Tira da zarabia Você vai se apaixonar Quer aprender? Então eu vou te ensinar É só a ria, as caça e vai, mande, ó E Dudu, papá E Dudu, Dudu, papá E bota a cabeça na moitinha Vem, bota a cabeça na moitinha Vem, bota a cabeça na moitinha Rapaparaca Senhora, foi o melhor Zé, Zé Cabara Bota onde tem tempo Seu radinho E se eu vi Na música bonita Eu vou ouvir Roberto Carlos Aqui é putaria, rapaz Tchê, tchê, tchê Essa vai pra todas elas que gostam de pegadinha Vai pra todas elas que gostam de pegadinha Que quando o Zé passa ela dá uma risadinha Que quando o Zé passa ela dá uma risadinha Assim, ó Pega na minha Pega na minha Eu tô ligado que cê curte uma pegadinha Pega na minha Pega na minha Eu tô ligado Cê gosta, cê gosta? E pega na minha Pega na minha Eu tô ligado que cê curte pegadinha Pega na minha Eu tô ligado que cê curte pegadinha E vai pra todas elas que gostam de pegadinha Essa vai pra todas elas que gostam de pegadinha E quando eu passo ela dá uma risadinha E quando eu passo Pega na minha Pega na minha Eu tô ligado que cê curte pegadinha Pega na minha Pega na minha Eu tô ligado que cê curte pegadinha Pega na minha Eu tô ligado que cê curte pegadinha Pega na minha Pega na minha Eu tô ligado que cê curte pegadinha E essa aí é pra todo mundo, né? Instintivo, álcool e gel na mão aí pra galera Embriagado, 24 horas bebo Ando caindo nas portas do bar Minha mulher tá puxada de dois meninos E ainda tem mais cinco pra criar Mas eu não ligo e só quero tomar cachaça Quem tiver álcool, por favor, venha me dar Dá álcool pra mim Dá álcool pra mim Dá álcool pra... Não erra tão brava, é ó Dá álcool pra mim Dá álcool pra mim É álcool, hein? E dá álcool pra mim Dá álcool pra mim Acho que a galera tá gostando é o show Mas só tem 52 pessoas, agora só tem 12 É assim mesmo que tá saindo da área, hein, galera? Tchau, tchau Embriagado, 24 horas, bebo Ando caindo nas franhas Minha mulher, a bojuta de treme Subiu a mão, subiu a mão na barriga E pra criar Mas eu não ligo e só quero tomar cachaça E quem tiver álcool, por favor venha me dar Dá álcool pra mim Dá álcool pra mim Dá álcool pra mim Dá álcool pra mim Agora só tem Se que pensou nesse chão Estourou foi tudo agora, gente Confina as arrancas por aqui Tchau, tchau Tchau, obrigado, minha gente Cezé Cabaré Ao vivo, ao vivo, valeu